Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do Diese. E nós vamos conversar agora com a Supervisora de Pesquisas do Diese, Patrícia Costa. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Glauco. Tudo bem? Tudo certo. Patrícia, em junho, o valor do conjunto dos alimentos básicos, que compõe a chamada cesta básica, aumentou em nove das 17 capitais, onde o Diese realiza mensalmente a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos. E quando a gente faz a comparação do valor da cesta entre junho de 2022 e junho de 2021, todas as capitais tiveram alta de preço, com variações que oscilaram entre 13,34% em vitória e 26,54% no Recife. O preço dos alimentos continua castigando o bolso do brasileiro, Patrícia? Continua. E eu acho que esse resultado de que a cesta subiu em nove cidades, ele precisa ser bem contextualizado, no sentido de que a batata é pesquisada somente na região centro-sul. E o preço da batata diminuiu muito entre maio e junho, por conta da colheita da safra de inverno. Então, na verdade, quando você olha os demais alimentos, você percebe uma tendência de alta em grande parte deles. Mas a redução do preço da batata impactou bastante aí no custo de algumas cidades. Por isso, esse resultado negativo em oito das 17 capitais pesquisadas. Agora, Patrícia, segundo o Diese, também em junho desse ano, o salário mínimo necessário para a manutenção de uma família de quatro pessoas deveria equivaler a R$ 6.527,67, ou 5,39 vezes o mínimo de R$ 1.212. E aí a gente vê dois problemas. Primeiro, a inflação corroendo o poder de compra das pessoas, mas também a ausência de uma política de valorização do salário mínimo que mantenha minimamente esse patamar para as pessoas poderem consumir o básico. Então, a gente tem aí uma conjunção muito ruim com inflação e salário mínimo estagnado, Patrícia? É, eu acho que o salário mínimo estagnado, renda estagnada de trabalho, ou em queda, na verdade, ela não está estagnada. Existe uma queda dos rendimentos de trabalho. Então, a gente continua vivendo um cenário bastante desfavorável, no sentido de que o país não cresce, não tem estímulo nenhum à economia. E, por outro lado, o emprego que se gera é um emprego informal, precário. E aí, quando as pessoas vão comprar os alimentos, eles estão em um patamar muito alto. Então, Glauco, a gente olha os resultados dessa pesquisa e fica pensando assim, bom, nesse mês de junho, o café da manhã vai ficando quase que impossível, porque você tem um aumento do leite nas 27 cidades, desculpa, nas 17 cidades, que chega a quase 13% em Belo Horizonte. De um mês para o outro, um produto aumentar nesse patamar é extremamente desfavorável, porque nada mais aumenta de um mês para o outro assim. O salário não aumenta, enfim, então a pessoa não tem renda. Então, leite, manteiga, pão francês, café em pó, que foram os produtos que mais subiram, além da farinha de trigo e do feijão carioquinha. Então, esses são os alimentos que a gente destaca, porque eles mostraram alta em quase todas as cidades. Mas, por outro lado, a gente começa a ver também uma queda, por exemplo, no óleo de soja, ele mostrou redução em 11 cidades, e eu acho que essa redução, ela expressa que o consumidor não consegue mais pagar o óleo de soja no patamar que ele está. Então, quando você não tem renda suficiente, quando você tem um cenário de desmonte do mercado de trabalho, de geração de ocupações mais informais, com queda de renda e com o aumento da inflação, e principalmente da inflação desses alimentos básicos quase que insubstituíveis, você começa a ver isso, queda no preço do óleo de soja, porque o patamar de preço que ele chegou vai ficando impossível. E o mesmo ocorre com o leite. A gente começa a ter um litro de leite custando oito, nove, chega a determinado mercado, dez reais. Então, vai ficando impossível para as famílias, principalmente para as famílias de baixa renda, ter acesso a esse alimento que é tão importante e quase que também não tem substituto. Se fala hoje no açucarado, mas isso não tem nutriente nenhum. Então, como é que uma criança vai crescer sem leite, sem poder tomar o seu leite de manhã para se fortalecer? Realmente, a gente fica olhando para essa situação e pensando, por que é que acontece isso num Brasil que tem tanto alimento, que produz tanta comida, produz tanto alimento, exporta isso para fora, e aqui dentro as pessoas precisam passar essa fome e essa necessidade. E é uma pergunta muito importante. Quando você faz essa questão da relação com o café da manhã, que as pessoas tomam, Patrícia, até para que todo mundo tenha aqui a noção de como aumentou o leite e manteiga em 17 capitais, tanto em junho como também nesse período de 12 meses, no caso do leite, o aumento acumulado chegou a 48,89% em Belo Horizonte. E o preço do quilo do pão francês, ele em toda, subiu em 15 das 17 capitais no mês passado, sendo que em todas, nos últimos 12 meses, houve elevação, chegando a 30,32% em Salvador. E aí, a gente tem uma questão que é conjuntural, não só desses, mas como de outros alimentos, questão de safra, mas também tem a estrutura. A estrutura produtiva brasileira no campo, Patrícia, ela acaba favorecendo, na verdade, com que o país fique mais exposto, por exemplo, a choques de safra, não só aqui, mas também as oscilações do mercado internacional. E no fim das contas, isso vai dar um prejuízo para o consumidor comum? É, então, a gente olha para a questão do leite e fala, ah, tudo bem, agora é um período de entre safra. Tudo bem também, porque estamos com um segundo ano, com aquele fenômeno laninha, que vem causando uma estiagem muito grande na pastagem, o que causa problemas para os produtores. Mas não é só isso. Você tem uma taxa de câmbio, num patamar, que inviabiliza os custos. Então, a gente exporta muito milho, exporta muito farelo de soja e aí o alimento do gado fica mais caro. Você também precisa importar remédio e ele entra aqui mais caro. Especificamente em relação ao pão francês, a gente precisa da farinha, precisa do trigo, na verdade, a gente precisa trazer esse trigo de fora. O preço internacional do trigo está em queda e, mesmo assim, aqui dentro o preço sobe. Por quê? Porque o trigo importado entra mais caro por conta da taxa de câmbio e, fora isso, você tem demanda para esse trigo aqui e a gente não produz suficiente. Então, a oferta de trigo brasileira é baixa. Então, veja, são questões, quando você começa a olhar a causa da alta desses alimentos, você percebe que é possível agir, é possível fazer políticas que diminuam esse impacto no bolso das pessoas porque são alimentos básicos, são bens básicos, como gás de botijão. Então, existe forma de fazer, mas não há, nesse momento, intencionalidade de se mexer. Para o governo, deixa que o mercado resolve. O mercado vem resolvendo no Brasil e o que a gente observa é que a resolução do mercado é a pobreza. É a pobreza, é a fome, é a ausência de políticas, de bem-estar para a população brasileira. Então, assim, questões básicas, investimento em agricultura familiar, subsídio para que produza mais leite via agricultura familiar. Não tem, tanto é que está faltando. Em 2020, a gente viveu alta do leite em meses fora da entre safra. Provavelmente, esse ano, a gente vai ter muitas dificuldades também. Então, veja, é uma questão de intencionalidade. Você aumenta o auxílio durante quatro meses para que as pessoas comam mais, mas os preços dos alimentos não param de subir. Então, você não resolve o problema. Você não ataca a inflação na sua causa. Você fica dando paliativo. E paliativos agora, às vésperas da eleição. Patrícia, queria agradecer a sua participação hoje aqui no Jornal Brasil Atual. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Conversamos aqui com a supervisora de pesquisas do Diese, Patrícia Costa. Você está ouvindo o Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.